O dono deste sucatão no bairro do Anil foi preso pela superintendência de investigações criminais por receptação qualificada Na primeira fiscalização foi encontrado no estabelecimento de Fábio Machado dois veículos roubados Este Corsa Classic e este Agile estão totalmente sucateados Essa prisão foi ontem no final da tarde, os peritos já começaram a trabalhar lá hoje pela manhã E nós já temos uma notícia que lá já foi encontrado outros três veículos, outros três motores Que puxando a numeração já constatou veículos provenientes também de roubo e furto Mas bastou a polícia retornar ao local para identificar mais problemas De dois, passou para cinco o número de carros roubados e desmanchados aqui Um servidor público que preferiu não se identificar foi vítima de um assalto no último dia 2 E acabou encontrando parte de sua caminhonete em meio ao ferro velho Eu vim verificar aqui com os colegas E aí o policial identificou que havia sido, tinha outros carros roubados aqui Aí eu fui e identifiquei por detalhes peculiares que eu mandei fazer no carro Outras vítimas de roubos foram até o local na esperança de identificarem seus carros ou pelo menos parte deles Nessa imensidão de veículos não há um controle do que é legal e do que é ilegal Mas o que a polícia percebeu é que a maioria das carcaças, principalmente a de carros novos Estão com as numerações raspadas e isso levanta grandes suspeitas Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Estes carros, aparentemente novos que foram cortados, podem ter sido comprados em leilões Mas nestas circunstâncias não haveria necessidade de remover as identificações Tolerância é zero, né? Todos os motores, caixas de marcha, chassis que foram encontrados aqui Eles serão submetidos a exame pericial Uma equipe do Instituto de Criminalística já se encontra aqui no local Então todas essas peças serão analisadas E aí a gente vai verificar se elas têm uma procedência legal Porque veja bem, isso aqui é um comércio E acreditamos que existam muitas coisas legais, né? Infelizmente encontramos outras coisas ilegais aqui O empresário preso já está solto Mesmo assim as investigações acerca deste caso vão continuar Assim como as fiscalizações em outras sucatas A lei do desmonte que entrou em vigor em maio evita exatamente situações como essa Já que todas as peças precisam ter numeração para rastreamento E a deputada do campo Dirigendo essa revisão Seja uma Stirí